Música Daí galera, Shaft novamente na área, a gente vem com mais uma gameplay de Age of Empires 2 aqui para o canal Agora é o seguinte, é um quadro novo que eu tô abrindo aqui, é o primeiro vídeo referente a visão do inimigo O nome eu vou chamar da tática do inimigo São jogos que alguns adversários meus jogaram muito bem e eu vou também analisar a gameplay só da visão do meu inimigo E eu sou o adversário dele como vocês podem ver aqui no vermelho E geralmente esses jogos os meus adversários vão estar me ganhando de maneira até inesperada E a gente vai analisar os pontos fortes desse jogador, a estratégia dele Para a gente mudar então um pouco também, só ficar nas minhas gameplays A gente vai analisar então jogadores bons e esse aqui foi um jogador que me venceu nessa partida Então eu vou analisar a tática do inimigo, como ele me venceu, foi um jogo bem interessante Foi um Celtas War, então aqui a gente tá na visão dele de saída Então ele fez uma exploração aqui com ovelhas Eu vou tentar analisar os pontos fortes dele, pontos fracos do jogador Então essa é uma nova variante, a gente vai trazendo vídeos da chamada Tática do Inimigo Então esse aqui é o primeiro vídeo do Tática do Inimigo galera Aqui ele tá fazendo então a saída padrão, como vocês podem acompanhar Como eu faço nos meus gameplays Sempre os primeiros 7 views aqui, até a população 7 ele vai pegando carne E depois geralmente você coloca 2 ou 3 na madeira Isso é um jogo padrão para todo mundo Então se você tem acompanhado os meus vídeos, não é à toa Você vai estar sacando como todo mundo joga no Age of Empires 2 Então aqui eu tô com 4 views ali, ele já coloca então pra localizar Ele tem uma ótima exploração, com 3 minutos ele localiza todos os recursos da base dele Então ele vai fazer agora a caçada do primeiro boar Celtas, quais são os benefícios de Celtas? Celtas pega madeira 20% mais rápido Então esse atributo faz com que o ganho econômico ajude bastante Nesse mapa eu tive muito problema com a minha base Vocês podem observar que eu tô chegando na base dele Beleza, agora então ele começa ali a fazer a caçada Então ele, com 5 minutos, ele tá com uma boa distribuição econômica É um jogador de nível 19+, é um jogador extremamente experiente E ele conseguiu então aplicar muito bem a estratégia por cima de mim Nessa partida ele acabou me ganhando Então a tática do inimigo A gente vai observar aqui, eu não vou spoiler logicamente o que aconteceu na partida Pra vocês estarem acompanhando como as coisas se sucederam A gente agora vai ver ele caçar então o segundo boar Eu também não tenho ideia de qual é a nacionalidade desse jogador Aqui ele parece que vai cometer um erro, a gente vai observar ou ele vai recuperar Ele recupera Olhem só, o que ele tá fazendo ali é o seguinte Ele tá tentando colocar o boar embaixo do tal center Pra tentar aproveitar o máximo de carne possível Então uma dica interessante é que ele tá cometendo um erro já Ele teria que ter colocado pelo menos mais uns 3 views aqui pra pegar o máximo de carne possível Vocês podem observar que eu pego e sempre coloco muitos villagers Aqui então ele tá cometendo só um erro mas que nada vai impedir no jogo dele Então só por ser tratado de um jogador experiente ele começa já Ele percebeu que eu fiz a minha barraca lá pra fazer drush Ele começa a murar a base dele De fato ele teve uma vantagem nesse jogo Que o mapa dele tava muito melhor que o meu Isso influencia bastante logicamente O meu mapa tava bem complicado Eu vou mostrar pra vocês o meu mapa Tava muito aberto o meu mapa A madeira aqui embaixo Eu tive que fazer aqui muita coisa pra mim me virar E faltou madeira Ele já tava com uma base bem melhor que a minha nesse jogo Ele vai fazer agora então os milhetes aqui de defesa inclusive Agora ele tem aqui vários views pegando ali as suas ovelhas Acho que outro erro que ele cometeu aqui Que ele poderia tá aproveitando e fazer fazendas Eu acredito que lá eu já tô fazendo fazendas Como vocês podem acompanhar a diferença Então fazer fazendas aqui seria uma interessante Porque ele tá acumulando madeira galera E por se tratar de uma civilização que pega madeira mais rápido Teria sido interessante ter ele fazer essa questão da madeira E um segundo lumbercamp Ele poderia fazer um segundo lumbercamp nesse lugar aqui Pra aproveitar e não colocar muita gente Ou ele deleta essa casa aqui e coloca um segundo aqui pra render muito mais Então aqui ele tá cometendo um erro na madeira E também faltou aqui fazendas na base dele Então a gente pode acompanhar Olha só Ele tá trazendo um buar Aqui esse buar na verdade pessoal Tava aqui na minha base Esse buar eu acabei não achando ele E acabei perdendo esse buar Então foi mancada a minha mesmo Eu bubiei e saí mal Então ele tava muito forte economicamente Ele murou bem aqui a base dele Tava difícil de entrar aqui O ouro dele também tava aqui Bem protegido Ele só não tinha pedra dentro daqui A que tinha tava perto dele aqui Caso ele precisasse Ele foi então o Drush Ele clicou bem tarde Ele foi um Drush bem Com apenas 3 views Com 3 milichas Ele tá me fazendo um Drush ali Vou acompanhar como é que foi o ataque dele lá então Na minha base Ali eu já tava fazendo ali os milichas pra me defender Olha só Ali ele faz a micro E você pergunta o que que é micro Na linguagem de hoje Vampires micro significa você controlar o seu exército O seu army Trazer o seu exército de um lado pro outro Ele tá com a economia forte Inclusive ele já vai fazer então ali ó Uma ligação pra ir pra castelo No caso pra ir dar de castelo Ele vai fazer agora provavelmente as construções aqui Ele vai arquearia E um blacksmith Então agora ele tem aqui Um erro grave mesmo Nesse jogo dele aqui É a madeira Ele poderia tá botando nessa galera É muita gente no ouro Não precisa tanta gente pra pegar ouro Pra arqueiro Se tiver uns 4, 5 views Tá bom pra pegar arqueiro Ele poderia ter feito aqui um outro lumber Mas tudo bem Ele já tá indo pra ir dar de castelo Agora ele tá fazendo aqui uma jogada interessante Que é você fazer O muro Fazer depois as construções E deletar pra você poder liberar seu army Isso é interessante de fazer também Isso é uma jogada Já que alguns jogadores mais experientes utilizam Eu já não sou muito adepto Desse tipo Eu já prefiro fazer Uma barraca E murar pra fora mesmo Vamos acompanhar como é que tá minha base Nesse momento aqui Eu tô murando toda a minha base Vocês podem acompanhar Já tô fazendo meio que uma arena lá em cima Pra gente acompanhar mais ou menos Como é que tá a situação de jogo Até o momento Aqui ó Alguns villagers estão Se batendo É muito ouro Ele comete alguns erros Mas nada de muito grave galera Mas agora ele fez um lumber aqui Mas ele poderia ter Feito uma gestão melhor Então da madeira dele Que certamente ele iria arrancar mais benefícios Dos celtas Agora ele vai tá Então Tirando aqui a galera dos arqueiros Ali eu tô chegando com meus militia Bem tarde já Eu tive que usar eles pra me defender A base dele tava toda murada Não tinha o que fazer Então eu comecei a bater ali Pra ele mostrar o arme que ele tinha Então ele começa a mandar Seus arqueiros lá pra minha base Vamos aqui acompanhar o que vai acontecer Ele vai tá aqui atacando Logicamente Eu faço de propósito isso Eu deixo lá meu arme Pra ele me mostrar O que que ele tem Qual arme que ele tem Se ele tem arqueiro Beleza Então eu já sei o que eu tenho que fazer Pra me jogar na defesa Lá ele tava então Com seu scout localizando Eu já tenho lá Torres pra proteger Contra os arqueiros dele Que vocês podem acompanhar no vídeo Tá bem protegida a minha base Aqui ele faz o centro Logicamente Ele poderia então aqui agora Avançar um centro mais pra baixo Deslocar os villagers Aqui ele já poderia ter feito isso Logo na saída Expandir mais a sua Ou ele pode fazer um centro aqui também Ele tem o mapa inteiro à disposição Eu acabei O mapa nesse jogo Acabou sendo determinante no jogo E isso atrapalhou muito Toda a minha evolução de jogo Então o que me impediu Realmente de ganhar nesse jogador Foi o mapa galera O mapa Apesar que eu acabei dando muito trabalho Pra ele mesmo Com esse mapa aqui Sendo Difícil pra mim Eu geralmente sempre dou muito trabalho Pros jogadores que me vencem Independente Agora eu passo a idade dos castelos Cinco minutos depois Então já é uma vantagem Que ele tem muito grande Ele poderia ter ainda feito Mais uns dois centros Ele tá fazendo carrinho agora Beleza Que ele agora Ele tá pegando então ali a relíquia Ele tá abrindo o mapa Ele tem o mapa inteiro à disposição Ele poderia pegar as outras duas relíquias Aqui também Mais uma terceira relíquia Então Ele tem Aqui tem um vídeo parado Todo ganho econômico Que ele pode estar fazendo Então era muito grande Comparado com o meu jogo O mapa todo a favor dele Ele recuou lá Os villagers De certa forma Ele talvez tentaria Alguma coisa mais agressiva Mas ele viu que A minha base Tava bem cercada Então ele teve que fazer Uma coisa mais estruturada Ele vai fazer Uma terceira Mangunel aqui Vamos acompanhar Como é que tá Minha base Até o momento Vocês podem ver Agora eu tô Fazendo um segundo centro Um terceiro centro Então eu tenho uma base Muito pequena E ruim Aqui de evoluir Galera Ele vai fazer então Uma quarta Aqui Mangunel Uma quinta Mangunel Ele vai fazer muita coisa Então ele Olha só Tá abrindo bem De forma bem interessante Aqui o mapa Tá fazendo uma exploração Vamos acompanhar aqui Inclusive quantas relíquias Ele já tá então Com uma Isso também foi determinante Agora eu tô verificando aqui Eu tô vendo a RG A primeira vez junto com vocês Eu não tinha visto Que ele tinha pegado as relíquias Então por isso que ele tinha Muito ouro no jogo Então ele tava além Do mapa bom Ele tava com todas as relíquias Então isso Ele vai pegar mais uma relíquia Agora aqui Já tem Duas Vai pra terceira Então isso também Ajudou bastante ele Agora ele tá explorando Lá pra cima Ele tá deslocando Agora ali Então Um Monk ali pra ajudar Ali na questão Olha só Ele tem Pelo menos aqui Seis mangonel Galera é muita coisa É realmente Ali ele Ele pegou Mas eu acredito Que se ele tivesse Em vez de fazer essas mangonel Ter comprado pedra E ter feito mais uns Dois ou três centos Ele poderia ter um ganho Econômico mais forte ainda E o Papa Imperial Muito mais rápido Ele não pegou pedra Isso aqui é um erro grave Também dele Ele poderia ter pegado Essa pedra Ele não tem ninguém Pegando pedra Mas tudo bem Então ele tem até o momento Três centros Vamos ver quantos centros Eu tenho até esse momento Eu tenho então Eu tenho somente Aqui eu tenho três centros Mas a minha base Não me permitiu mesmo Como eu falei pra vocês Ali eu tô com todo mundo parado Mas é como eu falei Meu mapa tava muito delicado Nesse jogo E ele já tava mais tempo Nesse jogo Na idade Castelo Então ele tinha Já a obrigação De tá pelo menos Clicando pra Imperial Galera No mínimo Então ele já jogou atrasado Em função também De ele já ter Quatro relíquias E ainda ele tem Uma quinta lá no canto Que ele tá buscando Olha só Vamos verificar Que ela tá aqui dele Eu não tenho como Me proteger Daquela De tanta De tanta De tanta Mangonel Beleza Vamos aqui acompanhar Como é que foi o ataque dele Vocês podem ver pelos pontos Ele tem 900 pontos a mais Que eu já Tem muita vantagem Ele tá então Com unidades de cerco E eu tô E ele tá com arqueiros Só que aqui eu acabei já Fechando rápido Tudo aqui E eu tava ali Com algumas Mangonel Também na defesa Então ali eu tava no morro Tava difícil Ele não tinha como entrar Ele teve que recuar Então Beleza Ele pegou então A última relíquia Lá no canto à direita Já clicou A qualidade imperial Beleza Ele clicou Num tempo Mais ou menos bom Ele tá com a economia Muito forte Como vocês podem acompanhar No vídeo Ele vai fazer agora Aqui mais um Uma oficina de cerco Agora eu tenho um muro Aqui que eu adiantei Um pouco mais Agora eu também fiz ali Eu reforcei os muros Pra mim tentar Atrasar mais a vida dele Olha só a quantidade De mangonel Que ele tem aqui Os arqueiros Aqui tá dando Suporte O mapa inteiro A disposição Se eu tivesse no mapa dele Galera eu ia boomar Muito mais forte Que ele aqui Eu passo a idade imperial Antes que ele ainda Primeiro Pra vocês terem uma ideia Mesmo com o mapa pior Eu passo na idade imperial Antes que ele ainda Eu tô com uma pontuação Quase igual a dele Agora ele tá dando uma recuada Que ele vai fazer então Como eu passei a idade imperial Ele pensou que eu já ia vir Com todo Toda força Aqui Mas não é o caso Ele veio aqui Passou Ele deu uma recuada Pra questão de defesa Mesmo E aí Eu fiquei na dúvida Foi um jogo de xadrez Porque eu não sabia Que lidade que eu fazia Contra ele E ele também não sabia Que eu vinha Eu sabia que ele tinha arqueiros Então eu não fui o The Rider Mas talvez ter sido Meu erro nesse jogo Não ter ido o The Rider Se eu tivesse ido o The Rider Talvez eu teria ganho Esse jogo contra ele Então o que eu tava fazendo Lá em cima Eu vou dar uma acompanhada Eu tava fazendo aqui Mangonel O Nagro Vocês podem ver que a minha economia Mesmo com uma base Muito pequena Era muito forte Do mesmo jeito E ainda não tinha Também as relíquias Galera Então Além disso Ele tinha as relíquias E eu tinha um mapa Pior que o dele E mesmo assim Dei muito trabalho pra ele Vamos ver aqui A questão Ele tá upando Então já Ele tem o The Rider Na verdade Ele tá só com O The Rider Básico mesmo A falta dele ter pegado As pedras primeiro Ele poderia ter acelerado Essa questão aqui Se eu tivesse no mapa dele Ele já estaria com o The Rider Entrando na base Ele há muito tempo Então ele Ele jogou atrasado Como eu falei Eu não ataquei ele Vamos acompanhar minha pop Eu tô com uma pop 131 Sem Nenhum Uma relíquia Sem nada Galera Com mapa ruim Então a comparação Aqui na questão econômica Eu jogo mais forte que ele Certamente se eu fosse Um rematch contra ele Eu teria a chance De ganhar Também Numa boa Vamos aqui acompanhar Ele não põe The Little Rider Ele tá Então ali Fazendo todo um sistema defensivo Ele tá se protegendo Para evitar Aqui ó Agora a questão defensiva dele Aqui foi muito boa mesmo Era difícil Os castelos estavam De todos os lados Eu teria que ter muito O The Rider E mesmo E tá com massa O The Rider Eu tinha um problema Que só tinha um castelo Galera Só tinha aquele castelo Fiquei com a pedra Pra fora Tava tentando pegar A pedra Não tava dando liga Tive problema também Com as pedras Pra fora Que não me ajudaram Nesse jogo Aqui ele tem uma economia Bem postada Ele vai Deve tá Ele tá se preparando Pro army Então agora Ele vai Fazer aqui Mais um castelo Então aqui na questão Econômica Castelo E todo esse detalhe Ajudaram muito Ele nessa partida Vamos aqui Acompanhando Ainda Vocês podem ver Por se tratar De Civil War Que é a mesma Civilização Um contra o outro Ele teve então Muita vantagem Aqui E acontece uma coisa Muito comum Quando jogadores Jogam com a mesma Civilização Geralmente é na estratégia Que um jogador Ou outro Vai ter vantagem E aqui então Vira um jogo de xadrez Quando jogadores Tem o mesmo nível Ninguém se expõe muito Fica Inclusive isso acontece Muito com os top players E foi exatamente Isso que aconteceu Nesse jogo Ninguém atacava ninguém Um ficou esperando o outro Eu fiquei esperando ele E ele ficou me esperando Porque ninguém sabia O que o outro vinha Galera Eu achei que ele tava arqueiro Mas eu imaginei Que ele poderia usar Tudo que a civilização Tem a se dispor Agora ele começou Opa aqui Pela economia Vocês podem ocupar Que ele tá Acompanhando O pano aqui Siglionager Ou nagro de cerco Que é o nager Mais forte Ele vai gastar Um total de 1450 De comida E 1000 de ouro Pra fazer esse up Então é um up Dos mais fortes Do jogo E olhem só Quando ele vem Na minha base Eu tenho skirmishers Apenas Ele recua Beleza Então ele tem As 5 relíquias E isso praticamente Define o jogo O ouro que ele tinha Eu estranhei Que ele tinha mesmo Bastante recurso Agora eu tenho a resposta Foram as relíquias Que ele pegou Então ele tinha Uma sólida defesa Vocês podem ver aqui Na questão de montagem De base A longo prazo Ele joga muito bem Aqui agora Então começa o quebra-pau Galera Olhem só Ele vem com seus Zonagros Eu deveria ter feito Scorpion Mas é aí que tinha um problema Eu não tinha Madeira Eu também não tinha Comida disponível Pra fazer Scorpion Se eu tivesse feito Scorpion Eu segurava tudo isso aqui Galera Então Olhem só O que eu tive Fazendo ali Ele começou a me criar Eu tinha ali Algum army também Vocês podem ver Nesse momento Que eu tenho que estar Liderando na pontuação ainda Mas eu só tinha skirmisher Que não estava 100% Upado E ele estava ali então Com seus Zonagros Também Então estava melhor Pra ele A minha base estava toda Ali Fechada Facilitando todo o ataque Dele por todos os lados Olhem só Observe O que vai acontecendo Ao redor aqui Praticamente Ele foi Bem tranquilo Ele não perdeu muito army Ele tinha uma reposição Bem rápida Vinha de todos os castelos Muita comida Muito ouro Então foi bem tranquilo Pra ele Contornar isso aqui Galera E praticamente O jogo ali Já se definia Ele virou na pontuação Aqui vocês podem observar No vídeo Meu mapa Me dificultou Ele já está entrando Na minha base Aqui Foi então Os Ubriders Realmente Que fizeram a diferença Nesse jogo Olhem só Ele já está com o pop 138 Eu expandi também A minha base Aqui pra direita Mas não tinha Muita coisa não Ontem eu observava A minha pop Estava 129 130 Mas não tinha Mais muito o que fazer Nesse jogo Galera Ele já estava Ele já tinha Quebrado Todos os meus recursos Aqui E ele estava Com uma Ele estava com uma Reposição muito forte Ele não fez Também Ele poderia ter feito Rans Aqui Pra poder Sair quebrando tudo Eu não teria com o que Quebrar as minhas rans Ele vai quebrar O meu castelo Então a gente vai acompanhar Agora Olha só Ele começa Ele tem muito Ele também não fez cavalo Ele poderia ter feito cavalo Ele poderia ter usado tudo E é isso aí galera Então eu acabei Resignando E esse foi o primeiro vídeo Então chamado Tática do inimigo Que a gente se confere Então galera No próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri